A unha salvação e a Cristo para o maluco telespectadores de mente e venenia na Ouvintes Rádio Nacional FM 101.1 MHz E a unha salvação da Jovem Sira de BMK, que celebra dia 12 de novembro Lauren Juventude de Morense Nenian Amuto Kvalho Rao e Padre Domingos Soares e o programa Raburas Vida Espiritual Episódio 525 Atos Lima, Ronaldo Lourdes em Lima E a unha salvação da Jovem Sira Mas que é Jovem Profeta Jovem Profeta deve ter que na Bila, tem que Rona, tem que Brani Lá Tau, nós amo o Papa Francisco Rameno A Jovem Sira e a Jornada Mundial e a Lisboa e a Agosto Kutu Jovem Sira e a Jovem Sira A igreja se prepara para o prêmio e castigo. Então, para essa igreja, para preparar a faternita, lá os de jovens, para o Toto, para que estamos em novembro, estamos em Cristo Rei, estamos em festa de santo Toto, onde estamos em Ita. Estamos em Jovem, e estamos em Ita, mais em Maroma, Maroma, Maroma que está Niaman, Ita tem que ser santo, a Nessa Maroma que é santo. Lembra cá, festa de 1 de novembro, festa de todos os santos, Santos Toto Niaman. E tu queres, se a Lora no novembro, a rua fulam, bate bem, sirene Niaman, bolo Ita tem atenção, ba mate. E jovem tem que, atama Niaman, e a Niaman programa, moris Niaman, atama mozão, e o programa mate, o que está no indenou, o muris é o litona, o muris, o jovem, mas o loronde, o se mate, i jovem, jira macla mate, mate tamba funo, mate tamba moras, mate tamba imurucat, o bocce luctan, e dun i jovem, a igreja ajude ita, tobele reflete de dia, kode prepara ita, niaman, balornos do cristo, lirai ninian, maka iha domingo tolu, nebeto tuirmalo, domingo, tolu, lu resenida, tempo kumum, nebe maka, fohanoimba ita, katak, ita, tenk say, nai lulik, luri maromak ni ila, si heita, emanebe futean, nai si hatunia, emanebe harayka, nai si futeania, jovem barak, mokfutean, diu, aihanuimkatak omos, ema, omos jovem, otenke hatenikkatak, botnebe emakosimu, otenke hatudu, emak, dhenkkatak nabilan, iha, domingo tolu, lu resenrua, matanmuris, nai nintamimla, hatene, sa oras, nai to, harayba ita, jovem barak, nebe mak, mati derpente, mati, desastre, mati, mati, ui, ui, dalan, ui, ui, dite, enta, uinsamos, maka, hatene, prepara onyan, nebe, amupapa, nilie, fwande, rona, rona, na fatim, ose, katene, botbarak, o, jovem, tenke, apreende na fatim, ha, kruk, neha, uniu, andobini, mirrona, nyabah, aman, maroma, kameno, iha, iha, fo, tabor. Terceiro domingo, terceiro domingo, domingo, tonu, lor, xentolo, maka, itamosteng, hatuduan, sel, liuray. Atandiyak, no fiel, mai haksolokohau, otama, yalalehan, osay, liuray. Ha, nebe, maluxira, nepreparação, neibaita, ne sentené, reflexão, iha, segundaba, segundas semanan, nyan, hanu, ikonaba, profeta, jovem profeta, terrona, la evangelho, nebe, maka, igreja, apresenta, ba, ita, iha, domingo, tonu, lor, resen, roa, tempo, comune, nyan. Ho, ha, kumatek, ho, haraykan, terrona, evangelho. Evangelho, são, Mateus, nais, cristo, no evangelho, tuir, são, Mateus, ha, tempo, neba, jesus, dehan, reino, lalehan, nyan, seitanes, feton, sanolo, fetran, sanolo, nebe, kairtiha, nyah, iwan, hodibaha, soru, noivo. Sira, nae, lima, beek, nae, lima, selu, matenek, sira, nebe, beek, lori, sira, nyah, iwan, maibesira, la, lori, mina. Sira, nebe, matenek, lori, maus, mina, iabotil, hamutuk, nyah, ywan, noivo, lamailalais, sira, matenku, not, toba, toba, tiha, mai, beek, kalan, faherrua, em, hakila, noivo, mayona, imi, bahas, soru, niya. Fetran, sir, hotu, hader, holy, hadia, sira, nyah, ywan, fetran, beek, sira, deha, vamaten, sira, foy, hatan, ketalato, ba, amin, noba, imi, diakliu, imba, sir, ba, nebe, faan, hudi, sosa, imi, nyan, rassiq, wajira, sir, ba, sosa, noivo, to, mai, no sir, nebe, prontu, tam, hamuto, konia, ba, festa, kabe, niyan, noema, ema, ta, kate, rhoda, matan, tu, mai, fatoran, sira, seluk, moos, to, mai, dadam, nai, kudi, dihan, tu, mai, fatoran, sir, seluk, moos, to, mai, dihan, nai, nai, loko, da, matan, miami, mai, vene, hatan, tebe, sa, dihan, ba, imi, katak, ha, hatane, imi, ne, duni, imi, matan, moris, ne,o, nai, basa, imi, hatane, lorong, ka, oras, lia, maksoin, malo, sira, li, li, ba, imi, joven, sira, tempo, juventur, nian, tempo, esperança, nian, esperança, ba, on, niler, joven, niba, esperança, russi, aman, nian, sira, russi, igreja, russi, sociedade, estado, no, moos, si, maromaka, maromaka, sur, malo, joven, e, Christus, vivid, e, capítulo, telo, de, han, joven, ma, maromak, ni, o, hin, niba, tempos, uventurde, nem, tempos, o, ten, ki, o, o, ni, futuru, ni, o, ten, hatudu, o, nian, nu, der, ma, profeta, i, nu, profeta, o, ten, hatudu, matenek, te, ronda, da, un, evangelie, dene, momos, los, ba, festa, la, lori, mina, i, kus, ma, mina, lató, latama, festa, matenek, entao, joven, ten, hatudu, ni, matenek, ne, li, sabedoria, de, han, hans, mos, ter, rona, ha, leitura, do, leitura, sera, domingo, do, lor, sen, ru, ni, nian, kol, kon, sabedoria, kol, kon, ha, matenek, em, matenek, kare, ba, sa, me, san, ra, gen, kitoan, har, ba, sa, moten, han, san, taho, i, joven, dal, barak, te, bussik, mo, ni, ni, ba, beur, riko, su, mo, ni, ni, hodi, haluhan, te, ha, moris, rohan, laik, ne, be, maki, he, hal, ja, joven, riko, ba, ham, mester, di, ha, hal, sa, da, hat, moris, rohan, laik, on, ni, prekupa, sa, mene, joven, hakara, moris, bana, fatin, may, bel, hatu, on, matenik, lebel, hatu, on, ne, beik, jen, den, maus, maka, hal, ha, hatu, joven, hil, ni, fatin, marom, ki, on, vide, on, moris, on, moris, Nós dizemos que nós temos uma vida entre os homens e os homens. Nós temos que fazer isso sem seus corpos e acertar a vida. Eles também permite a nossa dignidade e a nossa juventude. Então, nós não temos que fazer isso para nós. Nós estamos aqui para fazer isso, mas nós não somos modos. Nós estamos fazendo isso nos programas. Nós não somos modos. Nós somos modos. Onde se pode ir, está numa festa aqui? Onde se pode ir para o Tauco. Meu papa, eu era Lisboa, era um jovem que ia para o Tauco. O jovem tinha de vermelho. Mas o brânei era o preparado o nian. Era o preparado o nian, o Tauco, ele era o Tauco, ele era uma coisa preparada. Preparava-se isso. Cumpri o namorado na Rema Serrano. Jovem cristão, jovem católico. 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 onde a mestres e o igreja a suposição e a proposta de responsabilidade. No Capítulo 6, onde a proposta de discernimento e onde a proposta escolhe a proposta, para que você tenha dado o projeto. Tem que ser um jovem determinado. O jovem foi forte para que ele saí caqueu, mas ele não foi determinado, mas ele não foi lá o reino dela. E que o jovem saí, saí da jovem foi esmola, saí caram baema, ou a casamento, ou saí padre, saí madre, ou solteiro, saí na fatim caram, foi esmola, ou na vida saí esmola e o jovem mora, e a senhora não foi o reino dela. Então, a senhora não foi o reino ideal. O capítulo 5, o título, não foi a exortação apostólica que a senhora não foi o reino Não foi o reino de novo, mas ele não foi o reino de novo. Dois de Novembro, em um profeta, o que nos apelou para a sua lei. Então o apelo com o comando superior da luta mais de te jovens foi a manifestação de todos os aulas. O que nós confeses, se nós não Tëbá para também matem. Quando matem, nos apelaram para que nos apelam para liberar o timor. Então nós temos que dar uma oportunidade para o jovem do 12 de Novembro. Porque jovem tem jovem esbranho, cristão, jovem devem cumprir na fata de linha Knaar. Então, se você sai de uma jovem, esperança para o timor, esperança para a igreja, esperança para a família, e a raça que você sai jovem feliz, jovem devem achar de uma jovem. Se jovem devem achar de uma jovem, não é o jovem. Quando o Papa Francisco diz, jovem devem achar de 14 anos, de 14 anos, de 14 anos, de 14 anos. Diga, como é o que será, é o que será todo, é a jovem. Aleluia, o meu voto é o que me reflete, que eu comemoro a jovem sercelo, que não é brani, a jovem sercelo que não é exemplo, e me mostra o bocão. E foi a minha contribuição para a Itania nação, para a igreja, para a minha família, para a minha Andra. A unha saudação e reta na Anjos Cristo, a mutua coína Virgem Maria, bem-me o totu. Nova imnia família Sira, nova sociedade tomaca.